Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecanasquete Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Seu destino é a ilha do Mecanasquete! O que é tudo isso embaixo da árvore? Esse é o skatepark que pertence aos guaxinins rolantes! Os guaxinins rolantes são demais! É, mas temos um problema! Os guaxinins rolantes andam caindo muito ultimamente! Uma pergunta, como é que skatistas tão bons ficam caindo tanto assim? Ninguém sabe! É um mistério! Um mistério que os guaxinins rolantes precisam que vocês resolvam! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Beleza? Uou! 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 Linha! Chegamos! Ilha do Mecanasquete Parque! E aqui estão os guaxinins rolantes! Sujeitos barulhentos! E rápidos! Olha como eles correm! O Cruzão disse que eles estavam caindo! Mas não é o que parece! Acho que querem que a gente siga eles! Mecanimais em movimento! É um skate parque bem impressionante! Impressionante! Agora eles estão caindo, como o Corujão disse! Por que os guaxinins estão caindo aqui se eles estavam andando tão bem do outro lado? Boa pergunta, Rex! Eu acho que o motivo é... Ah, comodo! Interromper não é educado, Sasquatch! Como eu ia dizendo... Ah! Ah, com licença! Posso interromper agora pra dizer que um guaxinim rolante está prestes a te atropelar? É... Agora seria uma boa hora! O problema é que já aconteceu! Talvez o problema deles tenha algo a ver com o skate parque! Tudo o que eu vejo no chão são algumas mecananoses! O poderoso Sasquatch vai investigar! Cuidado, Sasquatch! Mecananoses são muito escorregadias! Oh! As mecananoses são escorregadias! Eu vou tentar lembrar disso! Acho que descobri o que está fazendo os skatistas caírem! As nozes devem vir desta árvore! Então nós só precisamos apanhar todas as nozes! E aí os guaxinins rolantes podem voltar a ser super rápidos! Apanhar todas essas nozes vai levar um tempão! Apanhar todas? Eu tenho uma ideia melhor! Unicórnio! Mecana, voa! Uhul! Vai, unicórnio! Olha! A unicórnio está criando um vácuo de vento gigante com chifre! Legal! Fascinante! Agora vamos tirar essas nozes chatinhas daqui! Agora, guaxinins rolantes, prepare-se para rolar! Puxa! Essa não, de novo não Mas nozes, mas eu achei que tínhamos apanhado todas Ai! As nozes estão sendo jogadas por aqueles mecana esquilos Mas por que eles jogariam nozes na pista? Eles parecem meio chateados Os esquilos não gostam porque os guaxinis rolantes fazem muito barulho quando andam de skate Mas o skate parque deles é aqui, o que podemos fazer? O poderoso Sasquatch vai mover a árvore para um lugar mais calmo Sasquatch, essas árvores são muito pesadas Não deu Não Não podemos mover a árvore, mas talvez possamos mover o skate parque Levaria alguém muito forte para mover toda essa coisa de skate pesada Esse é o meu tipo de serviço Rex Mecana, força! Vamos lá Ah! 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 Uma máquina poderosa! Adoro ver o Hexmo ouvindo coisas pesadas! Ele conseguiu! Valeu, Hex! Agora os mecanosquilos não serão incomodados pelo barulho dos guaxinins rolantes. Guaxinins rolantes, vocês têm uma pista novinha! Eu acho que eles estão nervosos porque eles nunca andaram nessa pista antes. Precisamos mostrar a eles que esse novo skatepark é tão bom quanto o velho. Talvez até melhor! Alguém super rápido precisa correr nessa pista e mostrar a eles que é super divertida! Super rápido? É comigo mesma! Mouse! Mecana é rápida! Mecana é rápida! Ela é rápida como um buquete! Tá bom, guaxinins rolantes! O que vocês acham da nova pista agora? O que vocês acham da nova pista agora? Conseguimos! Os guaxinins rolantes estão andando com segurança de novo! E os mecanosquilos estão felizes também! Mecanimais, missão cumprida! Legal! Conseguimos! Mecana, podemos andar com os guaxinins rolantes? Nós, mecanimais, podemos! Vamos lá! Vamos lá! Legal! Olha só essas manovras legais! Eu tropecei! Desculpe! É, eu reparei! Foi mal! É, eu reparei! Desculpe! Acredito! Mais Para mal! Nós nos ficamos! Num達! E tanto! Acredito! 怎ofão! Temer housed o magnitude! Poder。 Porto! Vasude! Quer que... Queira? Isso? Aí... Comentidade! leisten! Tchau, tchau.